Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, passando aqui pra dar mais uma dica rápida pra vocês O jogo Overcooked 2 tá disponível pra você resgatar gratuitamente na Epic Games até o dia 24 de junho Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode fazer pra resgatar ele, beleza? Pra você que não conhece o jogo, o Overcooked 2 é um jogo multiplayer de até 4 jogadores com tema de culinária Onde você precisa montar pratos e entregar o máximo de pedidos possíveis no tempo limite É um jogo bem leve e divertido pra jogar com os amigos, e pra você resgatar ele é bem simples Primeiro você vai acessar o site da Epic Games, é só vir aqui no Google e digitar Epic Games Vai ser esse primeiro link aqui Quando entrar aqui vem até essa opção, entrar aqui no canto superior Caso você ainda não tenha uma conta, vem aqui em cadastrar Você pode se inscrever aqui com alguma das plataformas ou só vir aqui em inscrever-se com o e-mail mesmo E aqui é só preencher os seus dados e prosseguir com o cadastro Caso você já tenha uma conta, você pode entrar por aqui mesmo, certo? Entrar aí normal, como você entraria Ou você pode entrar pelo próprio aplicativo da Epic Games, tá? O mesmo procedimento Quando você já estiver logado, vem aqui em Store, desce um pouquinho e vem até os jogos grátis, beleza? Toda semana eles estão atualizando essa lista, então fica ligado aqui nos prazos pra você poder resgatar esses jogos Sempre que tiver um jogo novo gratuito, seja na Epic ou em outra plataforma Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando como resgatar o jogo Seguindo aqui, você só vai precisar clicar aqui em cima do Overcooked 2 Ele vai te levar pra página do jogo Clica aqui do lado direito em Obter Aqui ele vai carregar o pedido Aqui é só fazer o pedido, aqui embaixo Ele vai confirmar E pronto, o jogo já vai estar aí disponível na sua biblioteca pra você baixar a qualquer momento, certo? Você pode clicar aqui inclusive nesse pop-up que vai abrir e instalar agora Ou pode vir aqui em ver na biblioteca e baixar ele aí, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos pra que eles também possam baixar o jogo e vocês joguem juntos E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like que isso ajuda demais o canal Se inscreve e ativa o sininho pra não perder quando um jogo novo estiver de graça, beleza? É isso aí, qualquer dúvida pode deixar nos comentários Valeu e até a próxima Valeu e até a próxima